É começo de ano e você merece o presente especial. Então vem pra cá, Princesa Joias e Relógios, que neste mês de janeiro está com a loja inteirinha com 20% de desconto. Bom dia, Eva! Bom dia, Fábio! Sim, pra começar o ano bem, né? Se presenteando também. Estamos com toda a linha de joias, relógios, semijóias, prata, acessórios também. Aqui tem anéis, pulseiras, pingentes, gargantilhas, correntes e muito mais. Alianças a partir de quanto par? R$ 149. E alianças de ouro? R$ 599. Tem parcelamento no cartão em quantas vezes? Até 12 vezes. 12 vezes no cartão. Mas aqui tem relógios incríveis de marcas famosas, tanto na linha masculino como feminino. Relógios a partir de quanto, Fábio? R$ 220. Tem acessórios também? Temos, temos acessórios e também, precisando que temos conserto de joias e relógios. Princesa Joias e Relógios, na rua Elirio, número? 1862. Com o telefone? 3028-0256. Vem para a Princesa Joias e Relógios, porque neste mês você merece um presente especial. Vem para cá! Aprenda a Princesa Joias e Relógios, porque neste mês você merece um presente especial.